Foi na prisão que o ativista indiano Anasare chegou a acordo com a polícia para levar adiante a greve de fome, mas por menos tempo que o previsto. Um protesto que o seguidor de Gandhi pretendia manter por tempo indeterminado, com o objetivo de pressionar o governo a adotar medidas contra a corrupção nas altas esferas do poder na Índia. A notícia foi recebida com entusiasmo pelos apoiantes do ativista. A corrupção está enraizada no nosso país e não teremos outra oportunidade como esta nem outro ano. Como não posso fazer muito mais, decidi vir aqui hoje apoiar este movimento. O ativista deve deixar a prisão esta sexta-feira para dar início a uma greve de fome de 15 dias. O protesto vai decorrer num parque público de Nova Delhi. Foi graças a uma iniciativa idêntica em 2010 que a Azari conseguiu fazer com que fossem lançadas as discussões parlamentares. Mas o projeto de lei deixou de fora, por exemplo, o primeiro-ministro, os deputados e os juízes.